Música Bancada CNRT, OPD, Rousseau, processo de acaso tentativa, Lourdes Ayosan, Rio Nato Sida, Ressin, Luz e Aeroporto Internacional, La Bele e a Intervenção Política. O processo de investigação para caso cidadão na rua, Rousseau, Partido junto, nebetenta, Lourdes Ayosan, Rio Nato Sida, Ressin, Luz e Aeroporto Internacional, Nicolau Lobato, quase fulentou o ONU, se deu o que ia resultado. Rui Danei, representante povo e parlamento, Rousseau e Mahoutu Katak, caso ne Tama ONA e Ministério Público, non é espera que Atak, caso ne La Bele e a Intervenção Política, non é processo belur e resultado nebetiak. Para o processo, não é lá, e ao fiar que Atak tem que ir. Se lá, não é problema, pode parar, não é? Também é tanto fiar justiça ou isso. Quando você atama para o Ministério Público, o Ministério Público sei delega fale ou então se investiga fila fale, se busca tu ir fila fale dados, né? Para depois, atum do tribunal, nem Ministério Público, nem é dados fiáveis, nem é fiar que Atak, ele nem é provador, nem é que não foi a Tama, né? E tem paciência, então, e tem que ficar, até espera que Atak, ele é. Deputada bancária PD, Elvina Souza, afirma, ato acelera o processo para o caso de abrancamento capital, cabe para a potência Rússia e a autoridade judiciária Sira, mas berrusso ato investigador na autoridade judiciária Sira, alo serviço o independente ou de la influência da intervenção política Sira. A gente não tem intervenção política, que a intervenção, que a influência Rússia, que a gente tem a autoridade judiciária, caso saiba, não é? A gente não tem que ficar, até o Brasil, para que isso aconteça. Mas, se acontece, a gente tem que ficar, o investigador Sira, profissional, que a gente tem que ficar, o dia que eu quero ser, sei lá, já influenciado, influência política cá, saída, influência de poder cá, eu quero ficar, eu vou ficar, confiante a voto em Sira. Né, o caso, né? E está, hein? E está, hein? E está, acompanha, e tem que ficar, a gente, que a gente tem que ficar, a gente, que a gente tem que ficar. E a lorunhada, o fulano, o tobro, tina, rio, 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 polícia e migração, captura, membro partido, cundo, na rua, nebetenta, lori, osan, rio, atos, iderecim, saí rússia, aeroporto internacional, Nicolau Lobato. A foi, em captura, membro partido, cundo, na rua, Pesic, Boluqueiras, vice-ministro, obras públicas, vice-ministro, justiça, no vice-ministro interior, onde submete, o processo de identificação. Enquanto o resultado de investigação, o caso do cidadão, na rua, lori, osan, polícia científica, investigação criminal, entrega, o nome do Ministério Público. Felizitas, Borges, Zéme dos Santos, Gmin.